Nesse vídeo você vai conhecer a história do futebol na Rede Manchete, uma emissora que acabou há mais de 22 anos, mas que deixou saudade no coração de muita gente. Muito bem, pessoal, se você tem mais de 30 anos, eu tenho certeza que se lembra com algum carinho da Rede Manchete de Televisão. A emissora que pertencia ao grupo Bloch foi inaugurada em 1983 e acabou extinta em 99, quando por motivos financeiros quebrou e acabou dando lugar ao que é hoje a Rede TV. A Manchete foi conhecida em seus 16 anos de existência por ser inovadora, por ter feito transmissões marcantes do carnaval. Muita gente até hoje deve se lembrar dessa vinhetinha. Pois é, eu particularmente tenho lembranças dos super campeões, os desenhos japoneses que passavam na Manchete, muita gente também se lembra das novelas, um sucesso como Pantanal, que chegou a ganhar da Globo várias vezes em 1990. Eu não peguei essa fase, mas foi a novela mais marcante da história da Manchete. A emissora carioca tinha também um jornalismo muito importante, muito forte. Eu sou apaixonado pela trilha sonora do Jornal da Manchete, que foi composta a partir da música videogame do Roupa Nova. A Manchete veio de um processo de concessões lá no começo dos anos 80, quando havia duas redes de televisão para serem destinadas a novos donos. A TV Tupi e aqui em São Paulo a TV Excélsior estavam disponíveis. O Silvio Santos ficou com o que era da TV Tupi e com isso criou o SBT ainda em 1981, mas o Adolfo Bloch, que era dono da revista Manchete, da Rádio Manchete, ainda demorou mais dois anos para colocar no ar a sua emissora, que foi a Rede Manchete de Televisão. E para quem é fã de futebol, as histórias também são inúmeras e começaram muito cedo. Quando a Manchete tinha apenas um ano no ar, em 1984, a emissora comprou os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Porque como eu já expliquei aqui no canal, naquela época para você transmitir a Copa do Mundo, era obrigatório transmitir também as Olimpíadas que aconteceriam dois anos antes. Foi dessa forma, por exemplo, que a Bandeirantes e a Record não tiveram o direito de transmitir a Copa de 82, que ficou exclusiva na Globo, que compartilhou os direitos com a TV Cultura de São Paulo. Mas em termos nacionais, a Globo exibiu sozinha justamente porque apenas ela e a própria cultura tinham mostrado os Jogos de Moscou 80. As outras emissoras se retiraram por causa do boicote americano aos Jogos de Moscou, ficaram sem a Copa do Mundo, se arrependeram e, a partir daí, o exemplo estava dado, era preciso transmitir as Olimpíadas. Logo em sua primeira cobertura, a Manchete já consagrou nomes como o narrador Paulo Stein, que nos deixou em 2021. O narrador Joseval Peixoto, você conhece também, foi apresentador do SBT Brasil, narrou os Jogos Olímpicos de Los Angeles na Manchete e o Carlos Alberto Torres, também saudoso, o nosso capita do tri, foi comentarista dos Jogos de Futebol na Manchete naquela Olimpíada. O Brasil ficou com a medalha de prata, ganharia novamente em Seul e o ouro só no Rio 2016. Com nomes como Paulo Stein, Alberto Leo e João Saldanha, a Manchete se encaminhou então para a primeira Copa do Mundo de sua história, que foi no México em 1986. O apresentador das transmissões era o jornalista Walter Abraão, dos maiores nomes da imprensa brasileira e que recentemente foi lembrado por dar nome à TVWA, que é do filho dele, Walter Abraão Filho. O Walter Abraão era um dos grandes nomes mesmo da imprensa e teve sua oportunidade aí na Manchete, uma emissora que estava ainda começando nessa Copa do Mundo, na qual o Brasil foi eliminado nas quartas de final nos pênaltis para a seleção francesa. Mas a Manchete começaria a fazer história no Brasil mesmo, um pouquinho depois dessa Copa do Mundo. Porque em 1986 o Campeonato Brasileiro ainda era uma verdadeira bagunça quando se dizia direito de transmissão, aliás, mal se dizia esse termo. O que acontecia é que as emissoras procuravam os clubes para tentar transmitir os seus jogos. Normalmente os clubes pediam um valor, as emissoras não topavam e os jogos não eram transmitidos. Ou quando os clubes estavam precisando de um pouco mais de grana, a coisa apertava mais um pouco, eles vendiam e aí era uma coisa assim falada de boca a boca, né? Se assinava um contrato para um jogo, não tinha a venda do campeonato em si. E normalmente era feito através de pool, então três, quatro emissoras se juntavam, pagavam o valor que os clubes pediam e transmitiam juntas. Não tinha essa coisa de exclusividade como é hoje. E quem inaugurou esse conceito aqui no Brasil para o futebol nacional foi justamente a Rede Manchete. Nas semifinais do Brasileirão de 86, só os jogos de volta foram transmitidos em TV aberta por Globo, Bandeirantes e Manchete. Para a grande final foi formado um pool entre a Globo, a Band e a Record que ofereceram juntas 3 milhões de cruzeiros para o São Paulo e para o Guarani para exibir aquela decisão que foi já no começo de 87. Só que a Manchete apostou bem mais alto e ofereceu sozinha 4 milhões de cruzados para São Paulo, Guarani e incluiu a CBF no acordo. Resultado, pela primeira vez a gente viu um leilão da exclusividade para uma emissora, Globo, Bandeirantes e Record reclamaram demais porque elas estavam acostumadas a trabalhar em pool e a Manchete furou isso. Tanto furou que deu a ideia, no ano seguinte a Globo procurou os clubes, apoiou a criação do Clube dos 13 e também da Copa União e comprou os direitos exclusivos dessa Copa União, mostrou sozinha a caminhada até o título do Flamengo contra o Internacional. É uma bagunça que eu já expliquei aqui no canal, que inclusive aquela final da CBF que não considera a Copa União como Brasileirão, foi transmitida pelo SBT, a decisão entre o esporte e o Guarani. Mas em 86, já em 87 na verdade, a Manchete passou sozinha, o jogo entre São Paulo e Guarani tanto na ida quanto na volta e de acordo com dados do site Trivela, na hora dos pênaltis que decidiram o segundo título brasileiro da história do tricolor paulista, foi uma surra da Manchete na Globo. Em São Paulo, durante as cobranças de pênaltis, a Manchete marcou 38 pontos no Ibope contra 6 da Globo. No Rio de Janeiro, que não tinha time envolvido, não tinha Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, nada disso, eram São Paulo e Guarani, dois times paulistas, também foi uma surra. Na hora dos pênaltis, a Manchete ganhou da Globo por 25 a 7. Realmente, o público brasileiro tinha um outro envolvimento com o futebol, não era tanto essa coisa de assistir apenas aos seus times. Então, hoje em dia, uma final de Libertadores fora da Globo, um Palmeiras e Santos como foi em 2020 barra 21, já em janeiro de 21, no SBT, não liderou a audiência no Rio de Janeiro. Ganhou em São Paulo com tranquilidade da Globo, mas não conseguiu liderar entre os cariocas. A Manchete, pelo contrário, conseguiu fazer isso em 86, pelo menos na hora dos pênaltis. E vale a gente pontuar também que, na verdade, não foi uma exibição tão exclusiva assim, porque em São Paulo, a Manchete permitiu à TV Cultura transmitir esse jogo também. Isso aconteceria anos depois, com a rede OM de televisão, quando ela tinha os direitos exclusivos de transmissão da Libertadores. Aí, como ela tinha apoio técnico da cultura em São Paulo, o jogo pôde ser exibido pela TV Pública para o interior. Então, era uma coisa normal emissoras de fora de São Paulo contarem com o apoio técnico da cultura e agradecerem, retribuírem, dando esse direito de transmissão. Coisas dos anos 80 e 90. Mas, depois disso, a Manchete só voltaria a transmitir o Campeonato Brasileiro em 1989. Foi a única edição completa que a Rede Manchete transmitiu depois disso. A Globo teve exclusividade de 87, de 88. O SBT mostrou a final da CBF de 87. A partir de 90, tivemos aí a banda exclusiva em 90 e 91. E aí, a Globo esteve de volta, controlando até hoje o Campeonato Brasileiro, com algumas participações aí da Band e da Record. Mas, a Manchete não voltou mais. Em 89, a Manchete ficou marcada para os torcedores botafoguenses, porque transmitiu o título do Campeonato Carioca daquele ano. O Botafogo saía de uma fila de títulos e fazia muita história. E o curioso é que a Manchete também transmitiu uma outra fila acabando, que foi em São Paulo, em 93, quando exibiu, junto com o Globo e Bandeirantes, a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, aquele 4x0 a favor do Verdão no dia 12 de junho de 93. A narração foi do grande Osmar Santos, o pai da matéria. Mas, antes disso, vale lembrar também que, em 89, alguns jogos do Campeonato Espanhol passaram pela tela da Manchete, com direito a um Barcelona em Real Madrid. Contando com Osmar Santos e Osmar de Oliveira como narradores, e João Saldanha como comentarista, entre outros nomes, a Manchete repetiu a cobertura da Copa do Mundo em 90 na Itália, e viveu um capítulo bastante triste da sua história, quando João Saldanha, que viajou já em condições muito ruins de saúde, acabou morrendo na própria Itália. Não deu tempo dele voltar ao Brasil. Alguns integrantes daquela cobertura falaram ao portal UOL em 2014, que o João Saldanha já viajou contrariando ordens médicas, mas ele queria porque queria estar na Copa do Mundo. A Manchete não tinha colocado ele como um dos integrantes dessa equipe que viajaria à Itália. O João Saldanha teria, inclusive, feito o pagamento da sua passagem do próprio bolso com o cartão de crédito, porque ele queria viver mais essa Copa do Mundo. A seleção brasileira acabou mais uma vez eliminada da competição, agora nas oitavas de final, e contra a Argentina, que é o histórico gol do Canija. E o pior é que a Manchete, que tinha aí o sonho de transmitir o Tetra e parou na França em 86, repetiu a escolha e parou na Argentina em 90, acabou perdendo o que seria o Tetra de fato. Isso porque entre 90 e 94, apesar do sucesso de algumas novelas, começaram os problemas financeiros da emissora, que acabou arrendada pela IBF Formulários. Só que a IBF não pagou tudo o que devia nessa compra e o controle da emissora voltou para as mãos da família Block em 93. E aí, como eu já contei também aqui no canal, para você transmitir a Copa do Mundo, era preciso estar filiada à OTI, que é a Organização da Televisão Ibero-Americana, estar em dia com as suas anuidades e também fazer o pagamento de uma cota extra, que era referente ao que a OTI pagava para a FIFA e para o Comitê Olímpico Internacional para poder vender esses direitos de transmissão aqui no Brasil. E uma parcela não paga? Apenas uma parcela não paga já foi suficiente para que a manchete não tivesse autorização e, com isso, ela ficou fora da Copa do Mundo de 94, perdeu a transmissão do Tetra. Mais lamentável ainda, porque o Osmar Santos era narrador da emissora e não teve oportunidade de narrar essa conquista na televisão. Ele fez o jogo, narrou o pênalti do Bajo indo para fora, mas pelo rádio. Em dezembro, às vésperas do Natal daquele mesmo ano, o pai da matéria acabaria sofrendo um acidente terrível de carro que acabou com a sua carreira de narrador. Por sorte, ele sobreviveu, se reinventou, encontrou aí na pintura uma nova forma de viver e tem até hoje o carinho de todos nós. Um pouco antes da Copa do Mundo de 94, a manchete tinha exibido também para o Brasil o campeonato japonês naquela época em que o Zico era ídolo na Ásia e que os brasileiros começavam a se interessar pelo futebol de lá. No próprio ano de 94, a manchete exibiu a Copa do Brasil com aquele título do Grêmio, que até hoje a torcida do Ceará reclama muito da arbitragem. Foi mais uma conquista da equipe gremista na Copa do Brasil. Essa foi a última edição desvalorizada antes de o SBT comprar os direitos exclusivos em 95 e transformar de vez a história da Copa do Brasil. Aliás, tem vídeo aqui no canal contando a história do futebol no SBT, tem vídeo contando a história do futebol na RedeTV, então fica ligado porque o baú da mídia esportiva tem sempre histórias para você. Já aproveita, se inscreve aqui no canal também. No ano de 1997, a Rede Manchete transmitiu junto com a Record a UEFA Champions League. Olha como a Champions League passou em praticamente todos os canais que a gente conhece. Hoje está no SBT, mas já tinha sido exibida um jogo pela TVS lá nos anos 70, passou pela Globo, pela Record, pela Cultura em 99, pela Band, pelo Esporte Interativo, pela Gazeta em parceria com o Esporte Interativo e também pela Manchete. É muito legal ver a variedade da história da Liga dos Campeões por aqui. Em 98, a Manchete estava em dia com a OTI e conseguiu transmitir a Copa do Mundo na França, mas nessa o Brasil acabou parando na final, perdeu por 3x0 para os donos da casa. Então a Manchete acabou virando uma espécie de pé frio em Copas do Mundo, porque durante a sua existência ela transmitiu todas as Copas que o Brasil perdeu e ficou fora da única que o Brasil ganhou. E depois que ela faliu em 99, o Brasil ganhou imediatamente a Copa seguinte, que foi em 2002, mas essa como era já exclusiva da Globo, comprada com a FIFA, não é uma Copa que a Manchete transmitiria. Nessa Copa de 98, Paulo Stein seguia firme e forte, era a grande voz do esporte na Manchete mesmo e a gente teve também as narrações do Clédi Oliveira, que já era dividido com a ESPN Brasil, era uma prática bastante comum na época, Paulo Soares, o amigão, se dividiu entre o SBT e a ESPN nessa mesma Copa. Januário de Oliveira, nome também muito forte, esteve na Manchete nessa reta final da emissora. Tinha cobertura especial, o jornal da Manchete era ancorado diretamente de Paris, como tinha sido nas Olimpíadas de Atlanta, dois anos antes, pela Márcia Peltier, também uma das jornalistas mais importantes dos anos 90. Ah, e vale lembrar que até o Milton Neves passou pela Rede Manchete também nessa época, e o Renato Gaúcho chegou a ser um dos comentaristas na Copa do Mundo. Um pouco antes da Copa de 98, teve até um programa diário com o Zagallo. O Zagallo era técnico da seleção, mas participava de um programa na Rede Manchete. E é claro que a Manchete também teve história em outros esportes, mas aqui esse vídeo é para contar a história do futebol na emissora. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta de automobilismo, porque a gente já fez vídeos e lives sobre a Fórmula 1, então vale aqui a menção. A Manchete transmitiu a Fórmula Indy em 93 e em 94, com narração do Théo José, hoje narrador titular do SBT, e que migraria para o próprio SBT junto com a Fórmula Indy em 95. E aí, qual é a sua lembrança da Rede Manchete preferida? Diz aí nos comentários. E se você é jovem e não pegou a época da Rede Manchete, o que você mais gosta nessa história? O que você mais ouve falar? Também comenta aí. Lembrando, como eu falei no vídeo já, a gente tem vídeos aqui no canal contando a história do futebol no SBT, na Rede TV, que é a sucessora da Manchete, entrou no ar alguns meses depois do fim oficial da Manchete, que foi em maio de 99, virou já uma emissora chamada TV, e o nome Rede TV foi definitivamente incorporado em novembro daquele ano. O Bauda Mídia Esportiva fica por aqui, tem outros vídeos no canal para você conferir. Eu vou te esperar no próximo. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!